Desde o princípio, olhar para o futuro está em nossa essência. Através da experiência adquirida em mais de 70 anos de história, e sempre guiados pela inovação e pelo desejo de evoluir, o Grupo Marco Polo apresenta agora o futuro do transporte de passageiros por meio da Marco Polo Rail. Com uma identidade que une robustez, conforto e tecnologia de ponta, traz para a indústria brasileira a solução para as novas necessidades de mobilidade, o Prosper VLT. Desenvolvido por equipes em sinergia com as grandes tendências, o Prosper VLT traz o que há de melhor no mercado, levando o passageiro com conforto e segurança aos seus destinos. Os retrovisores com câmeras garantem mais precisão na viagem. O sistema automotriz traz mais autonomia para o VLT através do motor integrado, contando ainda com amplas zonas de manutenção. A acessibilidade também é um ponto-chave do Prosper. O embarque é realizado em plataforma, proporcionando mais facilidade para todos os passageiros. Além disso, a amplitude interna e a vista panorâmica tornam a experiência durante a viagem mais memorável. Mas não paramos por aí. Também colocamos a inovação em prol do conforto e da segurança de todos. Os monitores de alta resolução trazem entretenimento a bordo. Os porta-pacotes são amplos e funcionais. E as poltronas possuem tecido antimicrobiano Marco Polo BioSafe. Tudo isso reflete a expertise adquirida em todos esses anos, transportando pessoas com segurança. Cada detalhe foi pensado para trazer o que há de melhor, tanto para o passageiro quanto para o operador. A CIEULAR A CIEULAR A CIEULAR Tudo isso faz parte do propósito da Marco Polo Rail, melhorar a experiência de vida por meio da mobilidade sobre trilhos.